Bom dia, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando um vídeo meio que curioso, um vídeo meio rápido Vou mostrar que o Forzinho está trabalhando só com 3 pneus hoje A caçama está carregada esse laje, eu já mostro para vocês Olha aí, foi arrancado os 10 contrapesos da frente, já que estourou a ponta de eixo e foi calçado com uma madeira Estourou a ponta de eixo? Não, estourou os rolamentos, estourou um dos dois rolamentos, agora não sei qual desses dois quer Mas nós já vamos aproveitar e já colocar os dois rolamentos novos, que foram comprar na cidade Se compraram, não sei se conseguiram comprar porque era sexta, não deu tempo de comprar E sábado, acho que não sei se conseguiram achar, porque estava meio bucha de achar Porque o trator é meio antigo, sei lá, os caras não tem mais os catálogos, as numeração, então é meio ruim de achar Isso aqui estoura uma vez cada ano, eu nunca me lembro de ter estourado uma ponta de eixo assim Acho que tinha sido trocado o tempo atrás isso aí Ah, sei lá Aqui está a lenha que foi usada para calçar Foi macaqueado ele e foi calçado e a par Não, não caiu fora a roda só para avisar vocês antes que alguém pergunte Ele estava só se vi que tinha os estralos, daí foi ido um pouco mais para frente Foi erguido tipo ao lado de lá e daí foi calçado com essa lenha aqui De preferência usar uma lenha meia grossa, meia firme, porque ele vai amassando a lenha com o passar do tempo Porque é pesado, se tratou É, acho que era mais isso o vídeo de hoje, só para mostrar essa curiosidade que dá para andar só com três pneus com esse extrator Aqui está a caçamba carregada de silagem para as vacas do potreiro O único detalhe é que ele fica mais leve à frente principalmente porque foi arrancado os pesos É, só fica mais leve à frente e um pouquinho mais ruim de controlar, daí tem que ir mais devagar Mas dá para andar de boa, devagar né, porque carregado você vai ter que andar devagar e daí descarregado, daí daria para andar um pouco mais Você tem que andar devagar igual porque, para ficar mais fácil de controlar Mas ficou bem de boa, tranquilo de andar Ah, se isso aqui é recomendado se fazer, claro que não, mas numa emergência vai embora Isso aqui seria uma coisa que não devia se fazer porque acaba forçando demais os pneus e as coisas aqui de cá Mas nós fizemos para não deixar as teneiras sem comer E eu acho que era isso do vídeo de hoje Tchau para vocês e vamos ver se daqui uns dias eu posto umas coisas mais decente Que ultimamente eu não estou postando nada decente nesse canal É só um vídeo de curiosidade mesmo